E a terça-feira, o Sefe Governo e a Delegação, a Delegação, a Fila Ricas e a Timor-Leste, já participa na cerimônia de abertura do ASEA Games em Rua do Nulures em Tolo, em Rua do Nulures em Sia e na cidade de Rangzhou, Sina. E a terça-feira, o Sefe Governo e a Delegação, a Delegação, a Delegação e a Aeroporto Internacional, o Presidente Nicolau Lobato Kumoro, o Avião Comercial, Marca CityLink, e a direita do Semebro Governo, já participa na abertura do ASEA Games em Rua do Nulures em Tolo, em Rua do Nulures em Tolo, em Rua do Nulures em Sia e na cidade de Rangzhou, Sina. A gente está aqui na semebra do ASEA, durante o encontro e a Sina, se recolghia no assunto do reto bilateral entre Rua theirawsze e Rua do Nulures em Rua do Nulures, acede que Baleiração e a Vale do ASEA foi em Rua do Nulures em Rua do Nulures em Sia e na cidade de Rua do Nulures, durante o Naissance de Rua, em Rua do Nulures em Rua do Nulures em Rua do Nulures em Rua do Nulures, além de ser o Governo Sekolaueled Aurélvão e a Segunda Trabalho do diets永lenão, da Ásia, representa o Presidente da República, o Presidente da República do Maximo Convite, que já vai representar, também o Presidente da República, o Rostante da ONL, e a Toculhene, o Sr. Geraldo, o importante de ver que a Bahre é uma joga, e depois assomá-lo ao Presidente de Xi Jinping, e encontro-me de cortesia a nossa visita oficial da Bahre, e da dettão de lei, não é lá, é cortesia. Nessa mão, diz a carta, quando os chefes de Estado, o que os chefes do Governo do Bahre, o Sr. Kidodo, Xi'anon Routo, deve ir mesmo a Nessa? Deve amiculir, de leitua, podre levar as relações, podre levar várias cooperações… Deve levar lá ao artigo de Numanê, deve lá, sai do Atena Concreto, também com cortesia, a nossa visita oficial do Rio. Deve, agradeço a Deves, que é o que eu peguei com a China foi apoiu Ita, apoiu o Diplomatico, desde o que era o Spengeleta, que se foi um cinema apoiu Ita, Deves, em grandeza do Raimbalo, até apoiu a Indonesia, da Raimbalo, até Renata, entre 60 anos em Neve, também tem-me a quitar a vacina nessa raiz, até bem, amigo. Pois a Soromaru é empresário espalho, mas lá aos prato acima, a contrato, mas bem, a Soromaru, que é Timor, do Sul, porque a Soromaru vai empresário vestido de cinema, a Soromaru é desenvolvimento, mas criou emprego. Ciro semem, se colheu o Ministro de Ciro, nós colheu o Rao, e, como não colheu, a Soromaru o Primeiro-Ministro Coreninho, e nós encontrou, é amizade, amigo. A senhora tem-me a apoiar o que é Timor, e nós agradecemos para a Correia, e a senhora tem-me a apoiar o que é Timor, e a senhora tem-me a apoiar o que é Timor, e a senhora tem-me a apoiar. Evento de Presidente República Popular Sina, Xi Jinping, no primeiro-ministro, e o Promo Salão encontra o presidente Xi Jinping, onde discute com a nova cooperação bilateral entre Rairo e Nenian. Há foi o encontro Cef Estado Sina, no primeiro-ministro Sanana, acompanha o seu embaixador Timor-Leste bassina, Abraão Santos, Barra Sor Malho, estudante Timor-Lensira, Nebihalao Rela Estudo e Anação Sinan. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor-Pós. Se inscreva no canal e ative o sininho.